A Interpol informou nesta terça-feira que está à espera de novas informações das autoridades da Holanda depois que uma ONG do país identificou mais de mil adultos apontados como predadores sexuais. Os criminosos se interessaram por uma menina de 10 anos das Filipinas. Este vídeo mostra a suíte. Na gravação, a garota conta que tem de sentar em frente a uma webcam para conversar com homens. A menina diz que os homens pedem para ela tirar a roupa, depois ficam pelados, começam a se masturbar e a mandam fazer o mesmo. Suíte conta que assim que fica online, surgem 10, 100 e muitos outros interessados a cada hora. E só então revela algo que esses pedófilos nem desconfiavam. Ela é de mentira. Eu não sou real. Eu sou uma modelo de computador. Suíte foi criada por um programa de computador para servir como isca em salas de bate-papo. O objetivo da organização que desenvolveu a menina virtual era sensibilizar a opinião pública e as autoridades para a prostituição infantil na internet e para o baixo número de pessoas detidas pelo crime. Segundo a ONG, que realizou uma petição mundial para pedir medidas mais duras contra o que chama de turismo sexual por webcam, o número de predadores de 71 países que manifestaram interesse por suíte em um período de 10 semanas passou de 20 mil. Eu não sou real.